Para mim, o H5P é uma ferramenta bastante interessante e importante quando é lecionado a uma OCE. Ajuda-nos a perceber melhor os conceitos, ajuda-nos na expressão escrita e tudo isto de uma forma muito divertida. A primeira vez que eu entrei em contato com o H5P foi durante a realização do trabalho da Unidade Curricular de Alemão e eu gostei muito porque é uma forma de interagirmos com a turma e percebermos se os nossos colegas estiveram atentos e se perceberam alguma coisa do que nós dissemos durante o seu trabalho. O H5P, na minha opinião, é uma ferramenta bastante atrativa, com um baixo leque de opções, de jogos, que além de tornar os nossos trabalhos diferentes, mais dinâmicos, mais atrientes, também nos obriga indiretamente a estar mais atentos porque todos nós temos aquele lado um bocadinho mais competitivo. Além disso, é preciso ter a atenção que a nossa geração precisa cada vez mais de novas formas de ensino, principalmente ligadas à tecnologia.